Salve rapaziada, aqui que fala com vocês, é o Tutu e hoje eu vim mostrar, esse jogo merece ser visto, tá ligado? Que é esse aqui ó, ó, esse aqui, esse aqui, eu tô apertando aqui no mouse que é o Zold Olt. Eu vou mostrar pra você como que funciona ele e porque que você deve instalar ele no seu celular agora. Ele é um RPGzinho bem da hora, cara, vem comigo, vem comigo. Então esse aí só apareceu aqui, né? Vamos clicar aqui um touch start e ele já começa. Mas cara, um problema que eu tenho com esse jogo, já vou falar aqui no começo, ele é extremamente demorado pra fazer as coisas. Tipo assim ó, a gente clicou aqui em start, aí vai carregar alguma coisa e tudo é um pouco demorado pra iniciar, pra fazer, tá ligado? Você vai notar aqui que eu tô falando, ó, por exemplo aqui, essa animação que ele pega e faz, pum, aí depois o negócio aparece, tudo é um pouco demorado. Mas isso aqui é realmente de menos, ó lá, animação e você aperta e vai lá e, sabe, tem que ser um pouco mais assim, ó, pá, 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 pá. Só que a gente já perdeu aí 30 segundos da minha vida. Mas vamos lá, ele também é no estilo gaixa, né, no caso, então você tem aqui, ó, por exemplo, o recruit, né, pra você recrutar aí os seus bonequinhos. Vamos ver se eu tenho um gaixa aqui pra mim jogar. É, ó, eu tenho um 8, tá vendo? Esse aqui eu tenho um 8 também, eu sei que tem um que tem outro aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui eu tenho um 10, que é o de personagem, mas eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar um, ah, esse aqui não tem, cacete. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem, ó. Ele também é estilo gaixa, daquele estilozinho de anime, pá. Só que o que muda bastante nesse jogo é a sua gameplay, cara. A sua gameplay é muito boa, ó, aquele que eu falei, ele é lento, ó lá. Aí tem essa animação aqui que eu preciso puxar, ó. O azul, que é isso, velho? E é claro, tem várias bonequinhas aí pra você colecionar. Peguei a Jane, a Jane, ela é... Cadê? Ela tem aqui as habilidades dela, tem o que ela faz, mas ela usa mais a... A bíblia, né, a bíblia não, o livro. A bíblia é tenso. Mas enfim, vamos lá, vamos apertar aqui. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui, mas acho que não tem muita coisa pra mostrar. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona a gameplay e por que que esse jogo é muito bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos vir aqui no campanha. Quero fazer um vídeo jogando arena, né. Eu preciso completar o caráter 3 aqui, como vocês estão vendo. Então vamos dar um campanha aqui, ó. Vamos vir aqui e pegar esse aqui, tá vendo? Então aqui é o que eu vou enfrentar, ó. Mante Speed, acho que é um besouro. Uma galinha de óculos e uma galinha normal. Vamos lá. Esses aqui são meus personagens, esse aqui eu peguei no gacha. A glória eu peguei no gacha, peguei no gacha. Esse aqui já vem. Esse eu não lembro, mas vamos lá, vamos lá. Então é isso, aparecem aqui os monstros. Eu consigo colocar aqui meus bonequinhos nessa linha, né, onde eu quiser. Então, por exemplo, eu coloco esse aqui. Tem um bonequinho da espada. Esse bonequinho aqui, se eu não me engano, ele é o bonequinho do arco. Olha lá, ele usa um arquinho. Então eu boto ele aqui um pouco pra frente. E esse aqui também usa o arquinho, ou seja, eu tenho dois de arco, um de espada e um mago. O mago é aquele que usa habilidades em área, ele consegue ter muito dano, mas demora um pouco pra sair a habilidade dele. Você vai entender o que eu tô te falando. Ele é sempre o primeiro, não sei porquê. Mas pode ver, ó, que aqui eu gasto 7 do meu negócio. É tipo um card game, né, digamos assim. Aqui eu consigo soltar, tá vendo? E essa habilidade cai em área aqui. Eu consigo soltar até aqui, ó. Você vê que ele... não, aqui ele vai andar um pouquinho ainda, mas mesmo assim eu consigo soltar aqui. E tem essa habilidade aqui também, que eu acho que é uma habilidade que sai automático. Vamos ver aqui agora. Olha lá, ó. Ah tá, é uma habilidade de buff, né, no caso. É... essa personagem aqui eu peguei umas dicas pra jogar com ela depois. Então vamos só, ó, vamos andar com ela pra cá pra ela não tomar nenhum dano, que ela é um pouco frágil. Beleza, vamos dar o end turn, agora é o turno dele ali. Ele jogou um poison aqui no meu. E como esse aqui é de espada, eu preciso andar até aqui. Certo? Ou então até aqui no caso, né. Mas como tem essas paredes aqui, é mais fácil andar até aqui. E aí eu consigo bater nele aqui. Aqui eu vou usar quatro e mais quatro. Ou seja, dá pra mim bater duas vezes nele, ó. Ei, meu Deus. Olha lá, ó. Aquele ali era um buff, né. Dá pra mim bater isso aqui e dar um end turn. Agora sim fica um pouco mais fácil, ó. Agora sim fica um pouco mais fácil, porque eu consigo... Hum, eu vou conseguir, mano. Pera aí, vamos jogar aqui, talvez. Travou, travou. Aqui, vamos jogar aqui, ó. Porque essa arqueirinha aqui, ela é o seguinte. Ela joga meio que essas armadilhas, tá ligado? Aí, ó. Começou outro. Vamos jogar. Nossa, mano. Olha o tamanho da área disso aqui. Esse aqui tem um... Uma dica, que é tipo assim, ó. Você pega isso daqui e você joga aqui. Mas aí você fala, pô, vai jogar ali e não tem ninguém, né. Mas aí você pega aqui, ó. E dá end turn. Aí você vem aqui. Dá pra você atirar nessa daqui, ó. Dá pra você atirar nessa daqui também. Ah, não morreu? Achei que ia morrer. Ah, dá pra atirar mais uma vez, ó. Ah, tá zoando que ficou com 94 de vida, velho. Ih, ela andou, velho. Nossa. Ih, não deu certo o meu plano, não. Não deu certo. Mas vocês vão entender o que que é. Bom. O que que eu posso fazer aqui, mano? Eu vou jogar de novo aqui, assim, ó. E vou dar um end turn. Porque esses outros personagens aqui, eles dão conta desses... Desses aqui, ó. Olha lá, 410, ele morre. Aí eu vou dar um end turn desse daqui. E esse aqui vai dar conta dessa abelhinha aqui, ó. Só que... Ó, tá vendo? Esse espaço aqui, né, que tá marcando aqui, ó. Eu preciso andar com ele pra o meu inimigo ficar dentro do espaço que ele consegue bater. Então, eu ando com ele até aqui pra ele atirar. Olha lá, ó. Olha lá. Esse era meu plano, mas eu errei, tá vendo? A maguinha vai atirar aqui. O que que eu tava pensando? Pô, vai vir a onda 2 e provavelmente vai nascer o inimigo aqui, onde eu joguei. Quando ele nascer, a maguinha já pega e já joga lá pra ele. Já joga o dano lá em cima dele, tá vendo? Mas ele nasceu aqui, é onde eu tinha colocado da outra vez. Mas vamos lá. Tem BO, não. É... A gente tá com a arqueirinha de novo. Tem essa daqui que é a habilidade, no caso, ó. Dá pra soltar a habilidade nesse aqui. E a habilidade sempre tem essa animaçãozinha e dá uns debuffs bem interessantes. Esse jogo tem muito, mas muito debuff, velho. Bom, agora é quem que eu tô mexendo lá, tá? Isso aqui. Vou andar com ela pra cá um pouquinho. Mas eu acho que eu não... Ah, consigo sim, ó. Nossa! Matou. Praticamente matou, mano. Tem essa... Essa trap aqui. Ela vai durar mais 7 rodadas. Eu consigo andar com ele até aqui, tá vendo? E eu consigo também usar a habilidade, ó. A habilidade do de espada também é legal e tira bastante. Bom, só tem mais dois aqui. Esse aqui não tem mais... Ah, tinha mais um bagulho ali pra fazer. Eu não sei se essa galinha de óculos vai andar, mas vamos tentar soltar uma habilidade. Nossa! Bom, como vocês viram, a maguinha é extremamente forte, cara. É extremamente forte, mas ela demora um pouco ali pra soltar habilidades. Tem que se adaptar bem com ela, tá ligado? E aqui a gente finalizou aí a batalha. Cara, isso daqui no modo PVP eu acho que vai ser muito bom, velho. É por isso que esse jogo... Ele é tão bom, tá ligado? Ele tem uma pegada de estratégia. Quando o jogo começar a ficar um pouco mais difícil vai ser bem complicado. Vamos dar um next aqui. Eu acho que não tem mais muita coisa pra mostrar, não, cara. Olha, eu ganhei... Eu ganhei... Isso aqui é quando você ganha uma carta de ataque, né? Aí você pode... É... Colocar, por exemplo, isso daqui. Qual que foi mesmo que eu ganhei? Acho que nem aparece aqui, mano. Uma carta de ataque lá nos seus ataques, aí você usa ele. Dependendo de quanto de ataque que ele gasta, dá pra você usar até umas duas, três vezes. Mas, bom, aqui agora tem outro negócio. Esse aqui tem um modo hard, um modo night, um modo ace. Tem evento, tower também. Aqui são os meus personagens. Ó, character list, né? Que são aqui, no caso, todos que eu tenho. Mano, eu não sei ver. Eu não sei ver todos, não, mano. Você vê que tem classes aqui de personagens também, né? Tem os de espada, tem os de arco, tem esses aqui que são os magos. E tem esses aqui que provavelmente cura. Eu não tenho nenhum. Quer dizer, eu tenho aqui, mas eu não coloco lá nenhum que cura. Como você pode ver, tem até aqui bastante. E eles usam umas habilidades legais, cara. No começo do jogo, você começa com um, tá ligado? Mas eu tirei ele. Não sei porquê. Aqui você tem Eppon, que é a sua arma, no caso. O seu time, como que você vai colocar ali o seu time. Eu optei por deixar essas duas arqueirinhas. No começo é muito bom. Mas provavelmente eu vou ter que trocar depois pra um personagem que cura, tá ligado? Quando ficar um pouco mais difícil, digamos assim. Aqui tem armas, né? Pra você... Isso é uma coisa interessante, porque assim, as armas, no caso, ó. Você clica aqui, Eppon Forge. Quer ver? Mano, olha isso aqui, velho. Você... As suas armas são as suas cartas. Não é, teoricamente, a arma do carinha, tá ligado? Mas a sua arma é as suas cartas. Então, por exemplo, você clica aqui, ó. E você consegue dar uma evoluída nela. Que é, teoricamente, as suas cartas, né? Que você... Olha lá, ó. Agora ela dá algum bagunho a mais. Perfect Craft. Provavelmente vai dar um pouco mais de dano. Até porque essa arma é... É arma simples, tá ligado? Bom, mas então é isso aí. Eu sinto que eu consegui passar aqui a ideia do jogo. E, mano, vou falar pra você. É muito bom, cara. É muito bom. Tô jogando ele todos os dias. Espero que fique um pouco mais difícil. Porque eu gosto de dificuldade, tá ligado? Mas então é isso aí. O jogo tá lá na Play Store. Mano, se você quiser baixar, é só colocar aí. Vou deixar o nome dele. Quer dizer, o nome dele vai estar indo no título do bagulho, né? Mas então é isso aí. Não esquece de deixar aquele like que eu tô indo nessa, hein? Valeu! Tchau! Tchau!